Olá pessoal, estou aqui para fazer um convite para vocês. Estaremos ofertando a partir do dia 15 de agosto o curso de Distúrbios do Desenvolvimento. Tem o objetivo de formar profissionais na área de psicologia, medicina, psicopedagogia e terapia ocupacional para atuação com instrumentos de avaliação em neuropsicologia infantil e intervenção com base na análise aplicada do comportamento. Esse curso tem cinco meses de duração, são cinco módulos, onde vocês aprenderão um conjunto de instrumentos neuropsicológicos para o diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento. E após traçar o perfil, nós entramos com a intervenção em cima dos déficits que foram apontados com esses instrumentos neuropsicológicos avaliativos. Estou deixando o telefone de contato para quem tiver interesse em reservar sua vaga e também podem fazer a inscrição diretamente no site www.escoladegestalt.org. Esperamos vocês!